parou a viadagem agora bora jogar alguém joga crossfire aqui é muito ruim tem muito é bom que não tem hack é bom que até voando o cara mata ela já está reclamando meu deus ela é a vida vai jogar vai jogar minecraft não curto não cara curto mais fps vai jogar crossfire então é melhor do que esse aqui lá é muito fácil e é porque eu nem jogo esse jogo velho aqui eu jogo mais a minecraft gráfico de lá é muito realista esse jogo aqui é feão esse aqui quadradão sei lá esse aqui mas não é real não se joga tédio se joga enquanto canta eu também sabia o toque de comi cu do carai mó viadão é bicha é a arma do jogo essa arma metralhadora sei lá que porra é essa aqui mano como é que é o nome m249 cala a boca é arrambão é meu ovo meu ovo é arrambadão só mata mesmo porque eu sou bom porque se não fosse é isso mesmo frio demais e se mata até doido tá quase de lá nos dedos cara não tô conseguindo atirar como é que faz para pegar a arma que tá no chão em xw o jogo fechou por outro jogo fechou por essa porra é essa então você capturou a pôquer escolha a pasta do windows que tirou em qual é a pasta aqui tá um leg doido e aí é só excluir ela atualiza é só excluir ela tirou todo o lag do jogo do pc e tirou o lag do jogo se nem vai conseguir ligar é meu é foda-se e aí aí eu da eu eu eles eu eu eu